O Fluminense está um pouco nervoso demais, está precisando acalmar para jogar mais bola? Eu acredito que a gente está errando um pouco mais, acho que essa é a palavra certa. Mas é um jogo difícil, um jogo pegado, a gente sabe como é jogar contra o Fluminense, ter um pouco mais de paciência, infelizmente tomamos o gol no lance que eles tiveram nesse primeiro tempo. Manter a calma, ouvir o Renato, para que a gente no segundo tempo a gente consiga virar esse jogo.